O brasileiro Caio Colé estreou nesse fim de semana na Fórmula 3, uma das categorias de base rumo à Fórmula 1, subindo ao pódio em Barcelona. Aos 19 anos, o piloto da Academia da Alpine nos mostra nesse vídeo alguns detalhes do volante do seu carro, com o qual ele espera conquistar algumas vitórias mundo afora. Fala pessoal, vim aqui mostrar um pouquinho pra vocês como funciona o meu volante. Aqui atrás a gente tem dois pedais de embreagem, um que a gente usa pra fazer largada e o outro que a gente usa mais ou menos pra sair do box, então a gente tem duas configurações. Aqui os pedais pra aumentar e diminuir marcha e os pedais de DRS também, a gente usa bastante na classificação toda a volta. E na corrida, quando você tá, obviamente, menos de um segundo do cara da frente, você pode usar. E aqui na frente a gente tem alguns outros botões, então esse aqui funciona pra luz de chuva, gasolina, page up, page down, que é alguns mapas que tem aqui no nosso dashboard. Essas luzes são luzes de LED, que indicam quando você vai trocar a marcha, então elas ficam vermelhas, amarelas e verdes. E depois tem os mapas de embreagem, que a gente usa pra fazer a largada, mapa de acelerador também aqui que a gente pode mudar. Isso aqui é só um pouquinho de enfeite, não serve pra muita coisa. E rádio, obviamente, page limiter pra toda vez que a gente entrar no box. E é basicamente isso aí. Espero que vocês gostaram e conto o assunto de vocês. Um abração. FALT